Móveis Coloniais de Acaju A banda com o nome mais sensacional de Brasília Não, esse nome é demais Móveis Coloniais de Acaju São criativos garotos Faz parte da coletânea Com vocês, para o aplauso alucinado de vocês Móveis Coloniais de Acaju Acaju Cola, cola, cola É 18 anos, respeitam, fala, sai daqui, sai daqui. Cara, a Merlin respeita, eu já fiz na minha vida. Chega disso. Não pode. Boa noite, é... Realmente, acho que eu não consigo... Eu não sigo muito bem com o papel de Merlin, né? Afinal de contas, um bolo tosco desse, uma pessoa que não tem nada a ver com ela. E eu ainda, inclusive, acho que a Merlin não usa luvas. É uma dúvida que eu queria tirar com vocês. Bem, vamos lá? Eu, que eu sou um bolo tosco desse, uma pessoa que não tem nada a ver com ela. Não é difícil de comparar no seu cérebro, não vai ser do barco, não é difícil de comparar no seu cérebro, não vai ser do barco. A janidade vai estar, eu entrei sem a ajuda, saí do meio que tranquila, mas hoje é nova, já você não é difícil de comparar no seu cérebro, não vai ser do barco, não vai ser do barco. A janidade vai estar, eu entrei sem a ajuda, não vai ser do barco, não vai ser do barco. A janidade vai estar, eu entrei sem a ajuda, não vai ser do barco. A janidade vai estar, eu entrei sem a ajuda, não vai ser do barco. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado.